E aí coração, vamos dançar uma lambada bem gostosa. Eu danço tudo o que você quiser, meu bem. Então vista-se, vamos dançar. Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê. Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura. Que delícia de mulher, tô de rolê com a prostituta. Ai que gata, ai que pura. Que delícia mulher, eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste. Porque eu tenho a arma, mas a pistoleira é ela. Bora lá, lamba saia. Eu viajo nela, eu tiro onda com mela. Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga um pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com mela. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura. Ai, tô de rolê com a prostituta. Que gata, ai que pura. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Oh! Que delícia é essa, mãe? Lama, lamba saia. Eu viajo nela, eu tiro onda com mela. Não tem jeito, onde eu chego, a massa paga um pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com mela. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura. Tô de rolê com a prostituta, que gata. Ai, que pura. Que delícia de mulher. Vou ficar a noite toda com você, bebê.